Lulu Kids! Clique aqui para se inscrever! Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem, coelhinhos! Acordem, coelhinhos já, já, já! Acordem, coelhinhos já, já, já! Acordem, coelhinhos já, já, já! Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhas! Acordem coelhinhos já, já, já! 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos! Acordem coelhinhos já, já, já! 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 Opa! Chocolate todo mundo adora! Nós amamos chocolate! É doce e nos deixa felizes! Um, dois, três, quatro! Choco, choco! Choco, chocolate! Choco, chocolate! Choco, chocolate! Todo mundo adora chocolate! Choco, chocolate! Choco, chocolate! Todo mundo adora chocolate! Choco, 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 chocolate! Vamos cantar de novo Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, 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 chocolate Adoro chocolate Cremoso, é delicioso Crocante, é tão gostoso Borboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Escravos de jo, jogavam caxanga Tirapõe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de jo, jogavam caxanga Tirapõe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavos de jo, jogavam caxanga Tirapõe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Querreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravo de joão, jogava o cachanga Tirapõe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Meu coração faz tink-tink, tum-tum-tum Eu te amo Meu coração faz tink-tink, tum-tum-tum Eu te amo Te amo de manhã e à tarde também Te amo toda noite quando a lua vem Meu coração faz tink-tink, tum-tum-tum Eu te amo Você sabe que te amo? Meu coração faz tink-tink, tum-tum-tum Eu te amo Meu coração faz tink-tink, tum-tum-tum Eu te amo Te amo de manhã e à tarde também Te amo toda noite quando a lua vem Meu coração faz tink-tink, tum-tum-tum Eu te amo Você sabe que te amo? A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Mas era tão sozinha e então O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou plantar outra florzinha e então Duas eu vou ter? Duas eu vou ter Duas eu vou ter A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Olha! A florzinha agora está Tão feliz Tão feliz Tão feliz A mamãe plantou mais uma e agora Eu tenho três Eu tenho três Agora são três florzinhas no jardim No dia de sol Eu estou tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Olha que bonita as minhas duas mãozinhas Posso lavar meu rosto ou fazer uma dancinha São dez dedinhos nas minhas mãozinhas Posso lavar meu rosto ou fazer uma gracinha Com meus olhinhos Enxergar o mundo E com meu nariz Vou cheirando tudo Mamãe está contente E vem me abraçar Papai está feliz Vamos brincar e cantar Olha que bonita as minhas duas mãozinhas Posso lavar meu rosto ou fazer uma dancinha São dez dedinhos nas minhas mãozinhas Posso lavar meu rosto ou fazer uma gracinha Agora eu crescer Agora eu cresci Comecei a andar Corro por aí Se cair vou levantar Leite com mel A mamãe vai me dar Pra crescer forte você Também pode tomar Olha que bonita as minhas duas mãozinhas Posso lavar meu rosto ou fazer uma dancinha São dez dedinhos nas minhas mãozinhas Posso lavar meu rosto ou fazer uma gracinha O que você vê? Eu vejo um rato Cui, 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 cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nei, 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 nei O que você vê? Vejo uma ovelha Pe, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Oink, 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 oink Oi, oink, oink Bebe, bebe, bebe A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Cinco sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos T coulclou Quatro sapos na lagoa Capiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram três sapinhos Três sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos Dois sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobrou um sapinho Um sapo na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Ele na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então não sobrou nenhum sapinho O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O Seu nome era Bingo B-I-N-G-O O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O Seu nome era Bingo Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça assim Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, faça sim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Vamos Lupe Lu Vamos Lupe Lu Vamos Lupe Lu Pro sábado animar Mão direita para dentro Mão direita para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lupe Lu Vamos Lupe Lu Vamos Lupe Lu Pro sábado animar Mão esquerda para dentro Mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Mão direita para dentro Mão direita para dentro Mão direita para dentro Vamos Lupe Lu Vamos Lupe Lu Vamos Lupe Lu Vamos Lupe Yeah Pro sábado animar Corpo para dentro Corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Johnny, vamos lavar as mãos da maneira certa Enquanto cantamos a música, lave as mãos Sim, mamãe, vamos! Ficou com o seu cão Lave as mãos se o sapo segurou Lave as mãos se a árvore escalou Lave as mãos antes da refeição Lave as mãos Vamos lavar as mãos com água e sabão É só limpar e esfregar É pura diversão Vamos lavar as mãos com água e sabão É só limpar e esfregar É pura diversão Foi no quintal jogar Lave as mãos com a boneca brincar Lave as mãos se a árvore escalou Lave as mãos no slime já pegou Lave as mãos no slime já pegou Lave as mãos no slime já pegou Lave as mãos o peniquinho usou Lave as mãos no slime já pegou Lave as mãos no slime já pegou Vamos lavar as mãos com água e sabão É só limpar e esfregar É pura diversão Lave as mãos no slime já pegou 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 Lave as mãos no slime já pegou